Oi, gente! Olha só quem apareceu! Eu! Pois é, depois eu vou explicar pra vocês por que eu tô sumida, não estou aqui pra falar disso Também queria falar que acho que esse vai ser o último, se não um dos últimos vídeos com esse cenário Porque eu vou ter que mudar de casa Depois também eu falo disso, porque não estou aqui pra falar disso Estou aqui porque fiz essa maquiagem, gravei o tutorial dessa maquiagem Eu tenho um casamento hoje aqui no interior da Inglaterra Um casamento bem invernal, que eu acho que vai ser muito lindo e muito legal E aí eu resolvi gravar a maquiagem Então, bom, essa maquiagem, como vocês estão vendo, é uma variação do que eu tenho feito na minha maquiagem direto Nos últimos bastante tempo Últimos bastantes tempos Mas, enfim, então é um quentinho, tem um tracinho Mas é uma pele mais feita e eu expliquei um pouco, quando eu tava gravando Da lógica de quando eu faço maquiagem de casamento versus a minha maquiagem de todo dia Apesar de ser um pouco parecido Os elementos ficam diferentes, ficam mais intensos E duram muito Porque tem que durar muitas horas Provavelmente, são agora 1h20 Provavelmente vai ser no mínimo 12 horas que eu vou ficar com essa maquiagem Então ela tem que durar E outra coisa que vocês vão ver que aconteceu é que eu tava com uma cara levemente daquela carinha da ressaquinha E também a maquiagem teve que fazer o efeito mágico de ressurreição facial Então, realmente, eu acho que a maquiagem tem esse poder E eu fico muito feliz e grata por ela existir Então vamos lá ao tutorial Então eu tô aqui penteando minha sobrancelha Vamos lá Vou começar passando um primer iluminador Que ajuda bastante na missão Ressuscitar a cara Esse é um da By Terry que eu amo Ele dá já uma radiância Base, vou usar a Syncro Skin Lift da Shisei Que é uma das minhas bases favoritas do momento Ela é uma base festiva muito ótima Porque ela não fica pesada E ela tem uma coisa tão glow Mas ela faz aquela pele mais feita Que não só combina, né? Com uma ocasião mais festiva Mas também ajuda a maquiagem a segurar E durar bem bonitinha Que é o que a gente precisa Quando a gente vai ficar No mínimo 12 horas com a maquiagem na cara Bastante Nossa Eu realmente não Faz até tempo que eu não gravo um vídeo me maquiando Que eu tô até achando engraçado Bom, pele Ok Corretivo Radiant Cream Da Nars Que tá acabando, por sinal Na olheira Eu não lembro se eu já falei isso em algum vídeo A grande diferença Pra mim Quando eu me maquio pra um casamento E pra um evento, sei lá Versus uma maquiagem normal do dia a dia É que eu faço Enfim, eu Eu ponho mais esforço Assim, em cada etapa Não é que eu Necessariamente faço etapas Tão diferentes do que eu faço no dia a dia Tirando que hoje em dia eu não uso Base No dia a dia mais Mas eu acho que tem um Um capricho maior em cada etapa E eu também percebo que eu uso um pouco mais de quantidade de produto mesmo Claro que não adianta você pôr um monte de produtos Não é a coisa que, né? Às vezes você passa muito produto e aí acaba acumulando Não é isso, né? Pra passar um monte pra durar mais Mas agora vai ficar uma trilha sonora aqui Porque paralelamente Tem o marido cozinhando, né Rafa? É, mas tudo bem Faz parte Eu achei Eu sabia que isso ia acontecer Então é um pouquinho mais de produto Assim, é um pouquinho mais pesado Do que eu faço no meu dia a dia Porque, enfim Eu acho que a ocasião comporta E agora eu tô passando o Segundo corretivo Que é o da O ciclo de camuflagem da Laura Mercier Só pra reforçar em marquinhas, etc E sempre lembrando que espalhar muito bem é a coisa mais importante Não tenho preguiça Eu já percebi que quando eu gravo vídeo Às vezes eu acho que eu tô demorando muito E eu não espalho direito E depois fica tudo estranho Pó Eu vou usar da Hourglass O Lume Ambient Como você chama mesmo? Ambient Ambient Na verdade eu meio que misturo esses dois aqui Pó é outra coisa que eu não uso no meu dia a dia Mas pra casamento Daí eu já pego o bronzer daqui mesmo Pra fazer um leve contorno Não é pra contornar necessariamente Mas é pra devolver O que a base na verdade acaba deixando tudo Uma mesma superfície Então você acha aqui o seu buraquinho natural E só dá uma reforçada Nessa parte aqui embaixo Nesse osso E aí eu também já faço um pouco no olho E blush Eu vou usar esse aqui da Gucci Westman Essa é a versão miniatura que ela fez pra Natal Então blush cremoso Mas aí eu vou fazer um truque que eu gosto Pra casamentos e eventos Que vão durar bastante Que é passar um pouquinho de blush em pó também Por cima Porque isso ajuda a segurar Mas eu gosto do cremoso Então E eu acho que o cremoso ele dá um viço Bem natural Que quando você fez uma base Um pouco mais pesada É legal devolver um pouco do viço Sabe? Aí eu também já faço um pouco Na pálpebra Apesar de que Virei com mais sombras em cima E aí eu vou pegar O blush Dessa paleta mesmo Só pra Dar um Um top Ai, daí já vai no olho Vai tudo no olho também Se você tiver com muita pressa Você já acaba a maquiagem De uma vez só Fez a pele Fez o olho Tipo automático Então a pele É isso Falta só iluminador Vou usar esse aqui Da Charlotte Tilbury Também cremoso Mesma lógica do blush Devolve um pouco do Da sensação de pele De viço Mas No caso do iluminador Eu não vou passar nada Em pó por cima Então ele fica Sozinho Eu também já vou passar Um pouco Um pouco Um pouco No terno Do olho E aí vamos começar A sobrancelha Eu tô com um pouco De aflição No meu Boca Então eu já vou Também passar O Lápis da Kiko Que segue Aqui Firme e forte Na minha vida Sombra Eu vou usar Essa paleta Aqui Da Huda É a Noti E eu também Acho que vou usar Um pouco Dessa sombra Da Violet Porque ela é bem Da cor do meu vestido E essa paleta Também tá bem Nas cores do vestido Eu não acho Que tem que combinar A maquiagem Com a roupa Mas eu também Não acho Que não pode Combinar a maquiagem Com a roupa Então Tema livre Se você quiser Você pode Se você tiver afim Bom, no fim Eu vou fazer Claro Uma variação Do olho quentinho Só que na versão Mais festiva Né Não é uma grande Inovação Mas é a maquiagem Que eu gosto No momento E esse momento Tá durando Bastante Então Depositou a sombra No côncavo Com um pincel Mais de depositar E aí com um pincel Gordinho de esfumar Esfuma Então uma primeira camada Com cores Não tão escuras Mas daí eu vou Dar uma leve Intensificada Então Eu usei Misturada Essa com essa E aí agora Eu tô usando misturada Essa com essa Eu amo misturá-la Não sei porquê Mesma coisa Passa em cima E depois Esfuma Eu vou fazer Um pouco mais Desse Mais laranjinho Aqui Pra reaquecer Boa É aquela Exploração Da pálpebra E aí Eu dou uma Limpada No pincel Desfumar E Só pra fazer Garantir Que tá direito Então É uma sombra Que realmente Meio que dá Ela vai Meio que em tudo Eu vou dar Uma primeira curvada Nos cílios Antes de fazer O tracinho Corvex Tá carimbando O brilho Do olho De ontem Vou passar Da Violet Que eu acho Que vai ficar Bom Eu vou usar Um outro pincel Pra esfumar Ela Ela é legal Porque ela dá Um brilho Mas ela também Dá uma cor Um pouco mais Tá bom Deixa eu postei Acho que tá Uma cor bonita E Uma quantidade De brilho Boa Então Curvando De novo Bom Eu vou fazer O combo Tracinho Com lápis E depois Delineador Então Eu gosto De fazer isso Porque O lápis Fica mais Esfumadinho O delineador É mais gráfico Então fica Como se fosse Uma O lápis Faz tipo Um fundo E aí O delineador Marca Mas eles Juntos Ficam muito bons Poderia ser Só um ou só O outro Claro Mas Eu gosto Também daria Pra fazer essa lógica Usando uma sombra Com um pincel Chanfrado A lógica Do fundo Então Aqui Lápis E aí O delineador E o cotonete Pra Tirar um Pouquinho Do Enfim É dar mais uma esfumadinha Tá igual? Tá? Parece igual? Sobrancelha Também Fazer combo De produto Então O lápis Da Benefit Ops Pra dar uma preenchida Preenche Esfuma Pra não ficar traços Marcados Então eu uso Porque a minha sobrancelha Já é bem cheia Mas aí eu tenho Algumas falhas Então Dá uma reforçadinha Esfuma Eu diria que a parte mais importante No rolê da sobrancelha É Essa esfumada Que você dá Com a escovinha E aí eu vou passar um pouco de Gel Máscara Sei lá Como fala Pra pentear E segurar No lugar Sobrancelhas Ok Rímel Eu vou usar o Better Than Sex Da Too Faced Mas eu não quero fazer Cílio muito exagerado Então Eu tô passando com a mão bem leve Que é Pra ficar Mais suave Nos cílios de baixo também Eu não passei nada de sombra Ou lápis Gente, aos cílios de baixo Porque é um Um visual que eu tenho gostado mais Ultimamente eu acho que fica mais leve Mas aí o rímel dá Um pouco dessa Moldura Mas não pesa Então É um truque que eu tenho Usado há bastante tempo Pra terminar Batom Eu vou usar esse aqui Do Tom Ford Que é o Alexander Esse é o mini Então ele é bom Porque já vai Pra bolsa Ele é um nude Ótimo Eu uso ele muito em casamento Porque ele tem essa embalagem pequena Que cabe na bolsinha do Casório E por cima Vou passar um pouco de gloss Transparente Esse é da Tower 28 Só assim no centro Pra dar um brilhinho E tô pronta Bom Eu vou arrumar o cabelo Mas ele vai ser meio que uma Variação desse mesmo tema E aí com o brinco E com a roupa Tudo vai fazer sentido Eu ponho uma foto Pronta aqui Para vocês Tá Deixa eu ver se tá tudo direito mesmo Ai Ninguém vai olhar tão de perto Acho que tá tudo certo Ok E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto